e o nosso vídeo, que foi parar no Balanço Geral, o Acorde. Professor, licença. Alguém tem um indicador para me emprestar? Eu. Eu. Eu também precisaria de uma sanduicheira, porém. Eu. Obrigada, professor. Gente, alguém tem uma panela para me emprestar? A trend viralizou e tomou conta do país. Por que você tem uma frigideira? Estudantes de vários estados trolando os professores, que apesar da cara de surpresa, têm levado tudo com muito bom humor. Eu. E. Eu acho que você não vai fazer um show. Você está meando? Você não vai fazer um show? Eu não vou fazer um show. Eu não vou fazer um show. Eu não vou fazer um show.